Fernando Haddad proibiu a exibição da bandeira nacional na época que foi prefeito de São Paulo. Confira no vídeo e já volto para comentar, hein, pessoal? Por incrível que pareça, a Prefeitura do PT, aqui em São Paulo, administrada por Fernando Haddad, está proibindo a exibição da bandeira brasileira no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. É inacreditável, inaceitável. É um crime de traição nacional. Ou seja, o principal símbolo nacional nosso, a bandeira, está sendo proibida pela Prefeitura de São Paulo de ser exibida no prédio da Fiesp. Por quê? Viola a lei da cidade limpa. Ou seja, a bandeira brasileira suja a cidade de São Paulo. Vocês não ouviram, é rápido, repetindo. Para a Prefeitura, a bandeira nacional suja a cidade de São Paulo. É inacreditável e inaceitável. A bandeira nacional, criada em 19 de novembro de 1889, é o nosso símbolo. É ela que marca o Brasil em qualquer lugar do mundo. É o nosso orgulho. Mas, para o PT, que odeia os símbolos nacionais, a bandeira não pode ser exibida no prédio da Fiesp. Assim como nos passaportes, e agora pelo novo governo é que foi mudado, nos passaportes eles tinham retirado o brasão da República. É aquela questão. O PT odeia os símbolos nacionais. Nós temos de protestar. Não é possível. Por exemplo, na própria Avenida Paulista, tem muitos apartamentos aqui, além de ser toda a parte comercial da avenida. E muitos apartamentos colocaram a bandeira nacional. E é um símbolo, sim. Não é o uso político da bandeira, como disse a Prefeitura. É uma demonstração de civismo, de patriotismo, de identificação com os destinos do nosso Brasil. Se o PT é um partido traidor da pátria, os brasileiros não o são. Portanto, é necessário a gente protestar e exigir que a Prefeitura revogue essa medida traidora, que é contra o Brasil, que proíbe a exibição da bandeira nacional no prédio da Fiesp. Porque, volto a dizer, para o PT, a bandeira do Brasil surge a cidade. Olha a que ponto nós chegamos. ...ponha fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro, fazer o país resgatar a sua dignidade, sua esperança, seus sonhos, né? Estão tão pouco abandonados e que vão ser resgatados por essa grande liderança que é o presidente Lula. A gente está muito feliz de estar reunido em torno dele, todos os progressistas do país, querendo que ele volte a nos governar a todos, a nos liberar a todos. Se Deus quiser, a justiça vai ser feita e ele vai estar entre nós. Um abraço para vocês. Fala, galera do canal! Tudo bem com vocês, pessoal? Beleza? Bom, galera, antes de iniciarmos aqui o vídeo, né, com o tema principal aí, que é que o Fernando Haddad proibiu, né, na época que ele foi prefeito de São Paulo e proibiu a exibição da bandeira nacional, né, que os caras não gostam, né? Antes de a gente entrar no assunto aqui, eu só quero ressaltar mais uma vez aqui que o meu canal não é um canal de política, tá, pessoal? Está acabando as eleições, é 28 agora, né, vai ter o segundo e o último turno, né, porque não tem mais três turnos, né, são só o primeiro e o segundo turno, né? Então eu não vou falar mais de política, né, pessoal? Posso até falar algum vídeo assim de vez em quando, mas vai ser muito pouco, tá, pessoal? Só porque o meu canal não é um canal de política, né, mas eu estou aqui exercendo aí a minha cidadania e lutando por um país melhor como vários canais grandes do YouTube, tá? Então, bora lá pro assunto principal. O que que acontece, né, galera? O que esperar de uma pessoa que proíbe aí o brasão, né, mais potente do país, né, o símbolo mais aí que mostra que nós somos patriotas mesmo, né, que proíbe a exibição da bandeira nacional no estado de São Paulo, por exemplo, aí, né? Mas isso quando ele é prefeito de São Paulo, tá, pessoal? Imagina se um cara desse se torna realmente aí presidente do Brasil, né? Eu vi um vídeo, né, do Luiz Miranda USA tem mais ou menos aí uns oito meses, né, atrás, né, onde ele morou nos Estados Unidos, né, agora ele tá aqui no Brasil de novo, porque ele foi candidato a deputado federal e ganhou tudo lá em Brasília, né, então ele voltou pro Brasil, né? Mas ele morou por muitos anos lá nos Estados Unidos, né, não sei se vai continuar morando lá, talvez sim, vai saber, né? E ele falou lá em um vídeo, né, pessoal, eu ia falar, ele me falou, não, né, não tem como falar comigo, ele falou em um vídeo dele, né, que lá nos Estados Unidos, pessoal, você, por exemplo, entra numa farmácia, tem lá uma bandeira nos Estados Unidos, né, você entra numa loja de conveniência, num posto de combustíveis, tem lá a bandeira nos Estados Unidos, né, o que mais aí, você entra num colégio, sei lá, na padaria, tem uma bandeira nos Estados Unidos, isso mostra, galera, que em países de primeiro mundo, as pessoas amam a sua pátria, do fundo do coração, tá? E também presidentes que exerceram ali, que exercem e exerceram ali o seu governo e tal, sua função, eles pregam o patriotismo acima de tudo, que não é o caso do PT e do Radar, né, pessoal? Como é que o cara me proíbe, ó, a Avenida Paulista é a principal avenida aqui de São Paulo, pra quem não sabe, creio eu que várias pessoas do Brasil aí sabem, né, e o cara proíbe no prédio da Fies também, que é um prédio muito importante, proíbe a exibição da bandeira nacional falando que suja a cidade, pessoal, porque aqui em São Paulo tem a lei da cidade limpa, né, o que suja a cidade realmente são aí as bandeiras do PT, né, é o que eles pregam aí, isso daí suja a cidade, agora bandeira nacional, pessoal, né, então o cara aí não vai exercer ali o seu governo pensando no Brasil, simplesmente isso, porque se o cara não gosta de uma coisa que representa o Brasil à altura, né, a total altura aí, né, que é a bandeira brasão, né, do Brasil aí, como é que o cara vai gostar do país, né, pessoal? Então, isso só mostra que já começou errado desde lá, tá, pessoal? Eu moro aqui em São Paulo, eu não botei pro Radar na época, na época eu botei acho que no Aécio, se eu não me engano, né, não tenho tanta certeza, porque já se passaram alguns anos, né, mas assim, eu tô trazendo esse vídeo de novo à tona, né, tá certo, ele foi lá acho que em 2012, 2013, não sei, prefeito de São Paulo, nem lembro mais, né, mas assim, eu tô trazendo de novo esse vídeo à tona, pra vocês colocarem na cabeça, né, o que que esse cara vai fazer se ele entrar lá no poder, entendeu? O que esperar de um cara desse, né, pessoal? Isso que eu quero dizer, o que esperar de um cara desse que proíbe aí, como eu falei, o uso da bandeira nacional de dar risada o negócio desse, né? Se nós moramos no país em que nós somos patriotas, nós temos mais que exercer aí o nosso patriotismo, né, e usar a camisa do Brasil, não sei o que, entendeu? Então, é foda, viu, pessoal, é foda, sabe, é de dar risada até, entendeu? Como é, um cara desse não pode entrar lá, pessoal, não pode entrar, é só cagada que ele faz, proíbe a bandeira de, de, proíbe a bandeira do Brasil de ser exibida aí, né, em alguns lugares, né, o cara é, 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 autor do Kit Gay, né, lá que, né, mostra aí, é, algo pornográfico lá pras crianças a partir de seis anos nas escolas, né, pessoal? Então, se o cara desse entrar lá, é de dar risada, né, tão fudido mesmo, viu, pessoal? Tô fudido, tá? Então, quero que vocês repensem aí com esse vídeo aí o voto de vocês, tá, galera? Porque não é possível, meu, não é possível, sabe? Em países de primeiro mundo, a coisa começa a dar certo quando as pessoas aí, realmente, é, mostram o seu patriotismo, né, e querem o bem do país como um todo, tá? E não ali de, sabe, outro tipo de coisa, né? Eles não gostam, velho, da bandeira do Brasil. É a mesma coisa que falar pra torcida do Corinthians, da Gaviões da Fiel, ou pra Mancha Verde, ou pra torcida do Flamengo, a Rubro Negra, entendeu? Que eles não podem mais usar a camisa do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras. Eu sou palmeirense, sou presidente do Palmeiras, que falam, palmeirense não pode mais usar a camisa do Palmeiras. Porra, entendeu? Acabou, acabou aquela instituição Palmeiras, entendeu? Acabou, é a mesma coisa no Brasil, entendeu? Se proíbe ali as pessoas de usarem a camisa, ou a bandeira, coisa e tal, acabou, entendeu? Acabou, né? O que esperar de um lixo desse, né? Vou ficando por aqui, então, tá, pessoal, né? As eleições estão acabando aí, vou diminuir muito, em 90%, a exibição de vídeos de política no meu canal, que é um tema chato, né? Só estou aqui tentando aí, é... Lutando, aliás, para que o Brasil seja melhor, tá? Gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, também me sigam em todas as redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter e Vivo Ouvir. Tudo arroba de Diodo Mori. Um abraço, galera!